Se bem-vindo à barraca Quando a música nasce sem tangas Com pano pa' mangas Sem nunca precisar de capangas atrás Somos os que vamos enquanto andas pa' trás Dor de cotovelo quando tu te zangas Rapaz, fazemos clássicos Que matam som de plástico Sem medo de correr pelo caminho menos prático Sem apoio, som rimático ou didático Não pedimos, não devemos, matemático Mas o cristão sentem dor ao subir rápido Eu com prazer fodo-vos todos, sou um sádico E não ter lucro monetário não é dramático Circula a parte deste mercado lunático Passa atrás de outra, esta tropa não é de luas Sozinhos devagar enquanto corres e recuas Sem papéis nem assinaturas Fabricamos as bombas que rebentam nas duas ruas Copa esta gente bruta, nesta merda luta Seriamente por festa a gente não vai acabar com tudo Munições verbais as quais reais é puto e esfruta Mérito próprio, só se independente na música lusa Tu não tens a noção de quanto isso custa Não há padrinhos nem patrocínios que pra cima nos puxa Construção, evolução, dedicação na gruta Batalhão, intervenção, marca a filha da puta Corbo a Holândia bate como ganza, já não abranda Ai, da roça da nossa gente pra avós Isto aqui já não cai, já não sai, já não vai Parar porque esta banda trabalha e rebenta colunas puto Ai, ai, caramba 4169 é, guerrilha que brilha sem ter De pedir favores a vizinhos pra não ver o projeto morrer Porque é muito fácil ver que ao ter de depender De alguém de repente a gente pode vir a desvanecer Monitores a altos decibéis Choro dos fumares e papéis Riscados sem regras ou leis Verdadeiros, puros fiéis A cultura não é mistura Rap feito sem censura Baza já está na altura Isto não é só de pouca dura 4169, mal visto Velocímetro, o arpisto Ninguém nos pesca, damos o isco Sem grua está mais que visto MCs, DJs, produtores Desenvolvem-se em favores Autorstinos causam dores A quem tenta sabotar os motores O nosso currículo é anónimo Mas sólido Que sobe e tu julgas ser um problema óptico Sem patrão nem milhão Ambição sim, mas não um cifrão Queres uma puta no camarim Me desfiro com ela no quartel A fazer reação Vocês são Vazios como a minha conta Aponta, puta e conta Com perdigo outros portos na montra Aqui recido e vivo Não morro, está ativo O real motivo de manter isto vivo 4169 Tchau